Fala aí galerinha, beleza? Quem tá falando aqui é o Aruan, caramba, de novo, de novo, vamos começar mais um vídeo aqui Só que esse vídeo aqui é um pouquinho diferente porque, olha só, a gente tá num mapa aqui hoje Nesse mapa, qual que é a pegada? Aliás, vocês me mandaram muitas coisas nos comentários, me pedindo pra fazer desafios, me pedindo pra fazer, é... Mano, tem algumas coisas que é impossível vocês me falarem Teve uma pessoa que pegou e falou pra eu jogar Skywars com o pé Aí não tem como, meu amigo, aí vocês tão passando um pouquinho no limite, mas eu vou tentar, eu juro que eu ainda vou tentar fazer isso aí Que que é, então, eu peguei um comentário lá que vocês falaram que eu tenho que treinar meu parkour, de novo E isso, eu falei, caramba, não, é uma má ideia Então, qual que é a pegada desse mapa aqui agora? Esse mapa aqui se chama 60 segundos Como assim 60 segundos? Você tem 60 segundos Você tem, acho que, 10 mapas pra passar em 60 segundos Se você não passar, você morre Se você passar, beleza Só que vai ter alguns puzzles, vai ter alguns parkours aí no meio Vai ter algumas coisinhas pra você fazer no meio E você tem que fazer tudo em 60 segundos Ou seja, é muito, muito difícil Tanto é que esse cara aqui É o cara praticamente que criou o mapa E ele errou 27 vezes Ou seja, eu não tô querendo fazer isso E eu tô querendo também passar ele Então, galera Pega, pega não Faz sua pipoca Pega sua Coca-Cola Prepara pro vídeo E vamos Vamos começar logo essa Vada Rosca Esse mapa aqui Ah, aliás, tá escrito aqui 60 segundos Vamos começar então o mapa Eita, eu tô numa tela preta Beleza O que eu faço aqui? Clico aqui em começar Ah, eu tenho que chegar ali Meu Deus do céu Calma Então, calma É pra cá É pra cá Beleza Beleza Opa Beleza, cheguei Aliás, opa Vocês fludaram nos comentários daquele vídeo Que eu e o Havanha fez, hein Caramba Calma Calma Deixa eu vir pra cá E agora Pra onde que eu vou? Acho que é pra cá É É pra cá Não Eu caí sem querer Meu Deus 60 segundos Pelo amor de Deus Olha ali embaixo 33 32 segundos Ali é os pontos de experiência Nos pontos de experiência Praticamente fala Quantos segundos tem que ir Caramba Eu tô achando que a gente vai perder Já no primeiro mapa Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso Eu tenho 15 segundos Mano, é muito difícil isso, caramba Eu achei que era muito fácil Mas não é 10 segundos Vamos ver Beleza Corre 5 segundos Não 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 3, 2, 1 Ah Primeiro mapa Já perdemos Caramba Sério? Eu não tô acreditando Caramba É muito difícil isso aqui Não, agora vai ser questão de honra Pra eu e pra vocês também Pra eu Pra eu Existe pra eu Pra mim E pra vocês passarem Esse mapa aqui Calma Olha só Depois daqui A gente já chegou até aqui Correto? Correto Agora é pra onde? Será que é pra cá? Não, não é pra cá Porque não tem como ir Então calma Eu tenho certeza que é pra cá Só que eu sou burro Eu não consigo Calma Vamos chegar lá de novo Eu só não posso perder mais uma vida Só perder mais uma vida Aí acabou mesmo Aí vai ficar complicado Nossa Tá de novo Tá de novo Os 10 segundos ali Agora que eu vi Meu Deus do céu Tá correndo de novo o tempo Ai não, 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 não Então calma Vem pra cá Ah, eu não vou morrer de novo Eu vou Meu Deus Agora que eu tô entendendo Não é só uma vez São 60 segundos Que você tem que passar correto Se você não passar em 60 segundos Você vai morrendo Você vai morrendo Agora eu entendi Porque o cara Ele morreu 27 vezes Não tô acreditando Calma Acho que em 40 segundos Dá pra eu fazer esse mapa É só Essa parte aqui Que é difícil do começo Não, então é frenético demais Esse mapa Então o que eu vou fazer Eu vou deixar De download Eu acho Pra vocês Pra vocês tentarem fazer também Esse mapa E também vem aquela coisa Sugestões pro próximo vídeo Porque vocês estão me dando Umas sugestões muito difíceis Calma Deixa eu chegar aqui Pra onde que eu vou agora Ah, pra cá 19 segundos Aruan Não morre Calma Eu acho que eu tô chegando Beleza Cheguei Beleza Cheguei Tela preta de novo Passamos pro nível 2 Começar O que que eu tenho que fazer agora Tá Ai, não dá pra ir Só pode ir por cima Meu Deus do céu Calma Vamos ajeitando Então Ah, saquei É só nos ladrilhos Que tá É, como é que eu posso dizer Pedra lisa Nossa, como que eu vou acertar Como que eu vou acertar Aquele pulo, velho Muito complicado Calma Olha só isso aqui Opa, acertei Opa Nossa, eu subi ali E não poderia, eu acho E agora Pra onde que eu vou Pra cá Acho que eu acertei Pronto Passamos a fase 2 Beleza E agora Pra onde que eu vou Beleza Nossa Tá ficando mais complicado Ah, eu errei Como eu errei Calma Aqui Ah, foi no cantinho Pegou aqui no cantinho Então calma Beleza Nossa Mano, muito complicado Esse aqui Ai Ai Não Eu tava lá na frente Caramba Calma Pra cá Beleza Ah, meu Deus Eu não acredito 20 segundos Pelo Não Pelo amor de Deus Não faça isso Aruan Não faça isso 22 segundos Eu acho que ainda dá pra Meu Deus do céu Eu já tô ficando agora com o coração na mão Calma Tem que vir aqui Meu Deus Meu Deus Sério Sério, eu tô ficando com o coração na mão Beleza Não Ah, eu perdi Eu perdi Calma Vamos de novo Já morri 3 vezes Eu não quero morrer mais que 10 Morrer mais que 10 É burrice Ah, meu Deus do céu É muito complicado Aqui Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Olha o tanto de Meu Deus Que eu tô falando em uma frase Calma Vim pra cá Aqui bate a cabeça Ainda bate a cabeça Aqui não bate mais Ah Eu não tô mais aguentando Vamos lá Boa 29 segundos Eu acho que eu consigo Meu Deus Não Não Eu vou falhar de novo Mais uma vez Calma Bate a cabeça aqui Bate a cabeça E aqui Aqui não Boa 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 Não Não acredito Calma Meu Deus do céu 3 segundos Ah, morri de novo Morri mais uma vez Mano É muito complicado esse mapa Pensando agora Como que esse cara Fez em 27 Só mortes Ah Será que é mais fácil Fazer no F5 Porque no F5 Você praticamente Tá vendo O que você tá fazendo Calma Aqui eu tenho que fazer Aqui mesmo Boa Calma Boa Até que eu tô fazendo bem Não Errei Errei Vamos de novo 25 segundos Calma Aqui pega Aqui não Boa Boa Não Eu tô errando Uma parte muito fácil Meu Deus Não 10 segundos Não vai dar de novo Eu acho que só nessa aqui Eu morri 3 vezes 3 vezes Morre mais uma vez Isso Eu quero Eu quero Pode me matar Vamos lá agora Agora eu tenho certeza Que eu vou passar Vamos lá Boa 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 Agora engrenou Agora vai que vai Boa Boa Agora tá indo Não Não acredito Calma Eu não acredito Eu não acredito Eu cheguei numa parte muito Ah velho Não Não faz isso Pelo amor de Deus Calma Bate a cabeça Aqui bate Aqui não Boa 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 É agora Tô sentindo Tô sentindo Não 7 segundos Não Tô Eu tô ficando louco Mais Mais uma vez Mais uma vez Vamos lá Ó Eu faço de primeira Já isso aqui Ó Praticamente de primeira Não Olha Eu acho que as minhas habilidades Do parkour Tá muito complicada Já fui melhor Calma Aqui 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 Boa Boa Sem Sem estresse Vamos lá Eu tô ficando Louco Eu tô ficando Louco Velho Calma Aqui Boa Passamos Não Eu não tô acreditando Eu não tô acreditando Velho É muito complicado Isso aqui Como que alguém Em sã consciência Consegue passar Esse tipo de parkour Em 60 segundos Não tem como Ah Mais uma vida Mais uma vida Perdida Galera É agora Boa Boa Não Não Eu não tava pronto Calma Aqui Boa Nossa Eu achava que esse Esse mapa que vocês me indicaram É muito fácil Mas não é É muito difícil Peguem e levem com esses mapas Caramba Tá muito complicado Boa 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 Tô chegando Não Não creio Não creio Tá muito complicado Tá muito complicado Sério É um mapa mais difícil que o outro Calma Ah não Eu não aguento mais Eu não aguento mais galera Oito mortes Oito mortes Isso não é possível Isso não é possível Vai Questão de honra Não Agora eu vou jogar muito sério Eu vou jogar muito sério Boa Boa Eu não aguento mais Isso aqui É muito chato Meu Deus Calma Boa Boa É agora Pelo amor de Deus Vamos Vamos Não Eu nunca tinha chegado até lá Vamos Boa Eu não tô aguentando mais Sério Eu não tô aguentando mais Velho Como alguém consegue fazer isso Não Eu vou ter que usar game mod galera Não é possível Olha isso É muito complicado Eu vou chegar até a parte Onde que eu tava conseguindo fazer Ó Que é até aqui Até aqui eu consegui fazer Vamos lá Esse tempo tá quebrando Tá 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 me zoando Esse tempo tá me zoando Só pode Não Vamos lá Beleza Cheguei até aqui Ótimo Acho que agora Eu consigo É muita tensão É muita tensão Boa Boa O que eu tenho que fazer Ah Eu tenho que cair aqui Se não cair aqui Eu não sei Meu Deus do céu Olha isso Eu vou acabar errando Uma hora Velho Ah Não Não Eu me recuso Eu me recuso A fazer esse desafio Sério Tem alguém que consegue Fazer isso aqui Por favor Vai nos comentários Agora E me E Fala Faz um vídeo Não sei Faz um vídeo Vídeo resposta Algo relacionado a isso Porque eu quero ver Não É impossível Esse desafio aqui Esse desafio é impossível Me desculpem Me desculpem Senão eu vou perder O vídeo inteiro ali Calma Deixa eu clicar aqui Em começar O que eu tenho que fazer O que eu tenho que fazer agora Ai meu Deus Beleza E descer aqui Ah Que susto que eu levei Calma Tem que descer E ir pra frente E ir pra frente Saque Filho da mãe Filho da mãe Calma Desce e vai pra frente Boa Boa Ai ó Esse aqui é mais fácil Filho da mãe É mais fácil que o outro Eu ainda acho mais fácil Que o outro Calma Desce e vai pra frente Bate cabeça Não Eu não vou conseguir fazer Isso aqui também Eu não tô acredito Velho É muito complicado Esse mapa Boa Dez segundos Calma Calma Sobe 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 Onde que eu tenho que ir Onde que eu tenho que ir Dez segundos Não Caramba Velho Que mapa do Capiroto Calma Mas é possível Tem como fazer Tem como fazer Velho Olha só Vamos lá Boa Aqui Chegamos uma parte Pra cá Agora vai direto Boa Chegamos aqui Vamos lá Beleza E agora Pra cá Nossa agora vai Por fora do negócio Não acredito Não acredito Ah não Vou perder mais uma vida Ah não Eu espero minha morte Eu vou esperar minha morte agora Eu paro Paro de jogar Porque não é possível Não é possível Eu tenho que acertar Todos esses negócios Caramba Não é possível Não é possível Chega a ser Medonho O O O O gritante O tanto de erro Que eu tô fazendo De parkour Realmente eu tava precisando Mesmo de um mapa De parkour Cês tão certo Porque Nossa senhora Sério Tá feio Tá feio Agora pega e faz Aaaaah Eu não aguento Eu não aguento Tá Não Não Tá muito ruim Tá muito ruim O meu parkour Ele já foi bom Ele já foi bom Hoje Ele tá horrível Ele tá horrível Eu vou ter que começar a ver vídeo Pra aprender parkour de novo Porque não é possível Eu vou Aliás eu acho que eu vou fazer aquela Lembra daquela nossa série Escolinha de parkour Eu vou começar a fazer aquela série de novo Porque não é possível Olha isso Mais uma vez eu vou perder Eu não tô acreditando Eu juro pra vocês Eu não tô acreditando Vai de novo morte Me mata Vamos lá Se eu perder agora Sério Eu 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 não sei o que eu faço Eu não sei o que eu faço Vamos lá Beleza Cheguei Tranquilo Vamos subir Agora é pra cá E eu sempre erro no mesmo lugar Ó Eu faço um pulo tão bonito aqui Ah moleque Agora foi Agora foi Parei Não Eu 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 me recuso Eu me recuso Não 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 tem como Não tem como Eu vou usar o game mod Pra Nossa Isso É Aruan usando o game mod Velho Não Vocês podem falar Aruan Você é ruim nos comentários Podem falar Não Eu mereço que vocês falem isso Olha isso Não Olha isso Para 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 Eu vou pro próximo level aqui Porque nossa senhora Sério Olha Aquele lá é o último level Velho E eu tenho certeza Que eu não vou conseguir fazer Olha isso Passa no meio Como que passa no meio Beleza Passa no meio de novo Ai Filho da mãe Ah E agora Pra onde que eu vou Boa Boa Aí ó Por enquanto Tá ok E se eu burlar o mapa Ha Olha só Eu tô tendo que burlar o mapa Eu não acredito nisso Calma Ah Não acredito É muito mentiroso Não Tá mentiroso demais Isso aqui Não 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 Eu tô Eu tô muito ruim Galera Eu vou deixar Sério Eu vou deixar Esse mapa Na descrição Pra vocês E o pior Eu vou deixar Esse mapa Na descrição Eita É pra cá E vocês vão Meu Deus do céu Olha a caca Olha a caca Eu vou perder agora Quer ver Não Ah Deu 60 segundos Não 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 Sério Eu vou deixar Esse mapa Na descrição Pra vocês Eu quero que vocês Façam esse mapa E quem fizer o mapa Vamos lá então Quem fizer o mapa Inteiro Bonitinho Vai pegar Vai voltar aqui E vai falar Aruan Eu fiz em tantos segundos Aruan Você é ruim Olha só isso aqui Aonde que tem que ir Aqui nesse mapa Meu Deus Olha isso Tinha que pegar um livro Ai Nossa O mapa é legal O mapa é legal Porque é que nem eu falei Que que é isso aqui Calma ai Calma ai Ah Tem que usar o livro Turn left on Turn right on Então é Assim 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 Eu acho que é Left Right Right Left Vamos lá Left Right Right Left E eu acho que agora foi Vamos ver Não foi Não foi Ou seja O mapa é cheio de puzzle Não foi de novo Não foi Eu não sei onde que tem que ir Realmente Eu não sei onde que tem que ir Galera Olha só A gente fez Nossa Olha Até que a gente foi bem A gente fez um Dois Três Quatro Cinco Tava fazendo o quinto Na verdade Faltou um Dois Três Quatro Cinco A gente fez metade Só metade Sério Vergonhoso Sério Eu quero que vocês façam isso Vocês vão Façam esse mapa Eu vou deixar o mapa na descrição Pra vocês Beleza Vocês façam o mapa Voltem aqui Falaram Eu fiz E você Não tá jogando bem Precisa Melhorar nesse parkour E outra Vocês vão indicar Mais desafios Pra mim Nossa senhora Esses desafios Tão muito complicados Tão muito complicados Sério mesmo E eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Vou ficando por aqui Indiquem desafios Pra eu fazer no próximo vídeo Um grande abraço E tchau 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 Tchau